E aí galera, essa é mais uma resenha simples e objetiva, onde pontuarei os três pontos mais significativos e que realmente interessa na hora de decidir sobre o perfume, que são projeção, fixação e um resumo sobre o que o aroma remete. Então vamos lá, para citar a projeção e a fixação desse perfume, eu preciso antes destacar o quanto ele me surpreendeu. A projeção desse perfume é absurda, projetou por umas 3 horas, sem nenhum exagero, e a fixação é extraordinária, na minha pele ultrapassou 12 horas. E um fato interessante sobre a fixação, se borrifar na roupa, ele simplesmente impregna, só sai da roupa ao lavar, e até lá exalando bem nítido. O Witch for Glory foi sem dúvida um achado, desempenho acima da média, o que faz o custo-benefício ser um fator determinante, pois o preço dele está bem acessível. E sobre o aroma, acho que posso resumir da seguinte forma, é como se fosse acrescentado algumas cifras na sua conta, mesmo sem você ter. Poderia até ser chamado de um perfume da lei da atração, porque a vibe de luxo e requinte que ele transmite é como se já estivesse chamando aquilo para ser. Sem falar no aspecto sedutor, devido às notas bem amadeiradas, é um perfume que chega chegando, e a apresentação, como vocês podem ver, dispersa comentários. Então, basicamente é isso. Não é só hype não, esse perfume tem personalidade. Ah, e para quem usou e não sentiu tudo isso, pode ser alguma dificuldade da pele em relação ao desempenho, ou pode ter comprado um falso. Fique atento. Bom, e se a resenha foi útil para você, não esquece de curtir o vídeo e inscrever-se no canal para mais conteúdos como esse. Valeu galera, até a próxima, deixo vocês com mais imagens desse perfumaço maravilhoso da Casa Latafa, perfume que realmente tem uma nota altíssima na minha avaliação. Porque sim, ele justifica todo o hype sobre ele, porque entrega o que promete. Wiltful Glory, Casa Latafa, um perfumaço recomendadíssimo. Tchau, tchau. 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 E aí